Se você é fã de seriados, filmes e reality shows de sobrevivência como Lost, Largados e Pelados, No Limite, Divergente e Jogos Vorazes, então já deve ter passado por muitos momentos de tensão e ansiedade enquanto assistia aos episódios e cenas em que os personagens tinham que sobreviver em um ambiente de clima tropical e completamente isolado da sociedade. Mas agora, imagine um programa de televisão que seja a mistura de todos esses que eu falei, com pessoas que precisam se manter vivas na floresta gelada da Sibéria. Nada de rios frescos para beber em água ou tomar em banho, ou animais silvestres fáceis de serem caçados. No frio congelante da Rússia, 30 pessoas terão de sobreviver a todo custo neste cenário para conseguirem ganhar o prêmio de 1 milhão e meio de dólares. Só que existe um pequeno detalhe que eu ainda não falei. Tudo será permitido. Ou melhor, quase tudo. É isso mesmo que você ouviu. Lutas, bebidas alcoólicas, assassinato, estupro, fumo. Sério? Será que tudo isso é verdade ou só um plano de marketing da imprensa? Como os russos farão um Jogos Vorazes da vida real? Seja bem-vindo ao Fatos Responde. Foi assim que o empresário russo responsável pelo reality show Game 2 Inverno definiu as regras desse polêmico programa de televisão que será lançado em julho deste ano na Rússia. Parece loucura, mas isso realmente vai acontecer. Mas nem tudo parece o que é. Esse reality show vai reunir 15 homens e 15 mulheres de várias partes do mundo que precisarão buscar forças e elaborar estratégias para conseguirem sobreviver por nove meses em uma floresta na Sibéria, coberta de neve, com rios congelados e temperaturas baixíssimas que chegam a 40 graus negativos, cheia de lobos, ursos e outros animais selvagens. Para participar, basta que o candidato seja maior de 18 anos e apresente um histórico médico no qual a pessoa não tenha nenhum tipo de deficiência, doença ou síndrome ou ainda problema mental. A inscrição para participar desse programa custa cerca de 165 mil dólares e quem não tiver condições financeiras para se inscrever pode participar de uma seleção com votação popular. Os participantes terão que assinar um documento, comprovando que estarão cientes das consequências de suas atitudes durante todo o reality e tudo o que for feito lá estará sujeito à aplicação das leis russas. Ou seja, eles podem até realizar crimes, mas quando saírem de lá serão punidos pela lei aqui fora. Em um dos trechos deste documento, há uma parte que diz assim Não vamos nos responsabilizar por participantes mortos ou estuprados. Não teremos nada a ver com isso. Além disso, serão permitidas facas aos participantes, mas nada de armas de fogo. Neste documento assinado pelos participantes, os produtores se isentam de qualquer responsabilidade caso os jogadores se machuquem ou morram durante o desafio. Caso algum deles queira desistir, basta pressionar o botão de pânico, que imediatamente a pessoa será rastreada e resgatada por um helicóptero. Além do programa ser transmitido online 24 horas, o criador do reality afirmou que várias emissoras de televisão demonstraram interesse em transmitir o reality em seus países, assim como o Big Brother. Antes de começar o programa, os participantes selecionados receberão treinamento de sobrevivência e instruções das forças especiais russas para que eles saibam como é possível sobreviver em uma floresta gélida com apenas 100 quilos de alimentos e equipamentos. Sabe aquela cena do filme Jogos Vorazes, em que pequenos balões são lançados para alguns participantes com mantimentos ou remédios? Pois é, isso também poderá acontecer nesse programa russo. Nesse caso, os telespectadores poderão doar dinheiro para que os participantes possam comprar os objetos que desejarem. Ao final, o prêmio para o sobrevivente vencedor será de 1 milhão e meio de dólares. E se houver mais de um ganhador, esse valor será dividido entre eles. Para capturar todas as imagens desse jogo eletrizante, serão instaladas 2 mil câmeras fixas no cenário do reality show. Além disso, cada participante terá uma câmera individual com 7 horas de autonomia e bateria recarregável. De acordo com o produtor do reality show, não haverá uma equipe de médicos para atender aos participantes. Por isso, se alguém se machucar, adoecer ou perceber que não é capaz de continuar no jogo, essa pessoa tem a opção de pedir um helicóptero da produção que irá resgatá-la e levará aos médicos. Depois disso, o participante não poderá voltar ao programa e será eliminado definitivamente. Agora, uma novidade inesperada. Os produtores estão buscando permissão para que os participantes possam se casar durante as gravações. Acredita nisso? O que é que podemos esperar de um programa como esse, hein? E você, teria coragem de participar do polêmico reality show russo? Responda pra gente aqui nos comentários e o seu amigo Boco volta com muito mais pra você sempre aqui no Fax. Até lá!